Vudão, ei, Vudão, ei, Vudão, ei, quero mais A doziga, aumenta esse salsa A briga, aumenta esse salsa Souza, 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 Ay Corvo, viola, já erho que Essa macumba, está a manecher já nem consigo nem falar nem falar Fecha é E Vudão, ei, Vudão, ei, Vudão, ei Me conseguiu, Vudor, 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 Quero mais, Vudor, 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 Me conseguiu, Vudor, 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 Quero mais Transcrição e Legendas Pedro Negri